Salve, muito beleza? Sejam bem-vindos ao canal. Hoje eu estou trazendo mais um vídeo de reação pra vocês, beleza? Adoro! Saitama vs Garou. Que momento épico. Lá do Sociedade Z, bora ver esse vídeo naquele mesmo, esquema de sempre pra vocês verem as reações, ouvindo os comentários aí que vocês pedem pra um caramba, então eu estarei vendo esse vídeo. Como é o prazer, eu gosto pra caramba desse canal do Sociedade Z, já tem um tempinho que eu não assisto, até pra não ficar tomando tanto spoiler assim, mas como eu não tô acompanhando o One Punch Man no mangá, no caso, eu estarei vendo com vocês agora aqui o resumo que ele estava fazendo, beleza? Com certeza. Antes de tudo, por favor, deixa seu like, se inscreva no canal, ativa as notificações pra poder me ajudar, e se você for novo ou nova no canal, sejam bem-vindos. Ai, que delícia! E reitas a poderosa Blackjack está aqui. Pra vocês beijarem à vontade, continuem aí sentadinhos me dando visualizações e você já sabe o esquema do canal. Vai nadar com o tubarão. Vem brincar comigo, vem! Sem enrolação, se demora, bora pro que interessa, direto para o react, é claro, depois da vinheta. Valeu, bá! Alexandre e Mária! Vá! Após a tempestade no campo de batalha, a Calmaria chegou. E no horizonte, Garou perguntava o que aconteceu. Até que alguém chegava. Garou olhava e era Saitama, que perguntava, quem é você? O capítulo 196 tinha como título Horizontes de Força que Balançam o Planeta. Caraca! E atrás, a lua contrastava com o olho de Gode e o universo vendo aquela colisão. Ambos continuavam se encarando. E Garou começava a se sentir estranho. Ele se perguntava, cadê todo mundo? Cadê os heróis de classe S? Mesmo nessa situação, eles não estão mais aqui. Garou dizia, que sabia, que seu punho se aperfeiçoava mais e mais. E com certeza, ele se tornaria o mal absoluto. Ele não tinha nada a temer. Pelo menos, era assim que deveria ser. Porém, algo o incomodava. Garou sentia um aperto no peito, como se ele estivesse esquecendo de alguma coisa. Ele encarava Saitama e perguntava, quem é você? O que eu sou? Ele pensava, talvez esse cara seja algum herói idiota que mandaram para a operação de resgate. Ele não se lembrava de Saitama, galera. E ele continuava a pensar, foi mal, velhote. Eu vou seguir o meu coração. Eu vou fazer algo que só eu posso. Ele respondia, eu sou o Garou, o monstro. Sou aquele que vai afundar toda a humanidade nas profundezas do desespero. Aquele que vai se tornar o mal absoluto e fazer o mundo conhecer a dor. Eita, virou bem. As miseráveis fizeram vista grossa. Saitama interrompia e perguntava, mal absoluto, espera aí. Você é do mal? Mas você não salvou aquele helicóptero recentemente que estava sendo perseguido pela centopeia? Aí você cortou ela no meio com aquele golpe de karatê. Isso aí eu vi, eu achei maneiro. O Garou ficava sem palavras e pensava, qual é a desse cara? Da onde que ele estava me vendo? Ele pegava um ar e continuava. O mal absoluto significa força absoluta. Preciso que espalhem minha influência pelo mundo e vou mostrar aos passageiros que eu sou o mais forte do que qualquer outro monstro ou herói. Se entendeu isso, dá o fora daqui e já vai pensando em outro emprego. Porque eu não vou parar só com a associação de monstros. Hoje, a associação de heróis também será destruída. O mundo vai entender que meu poder é igualável. Isso quer dizer que qualquer herói que sobrar terá duas opções, se render ou se opor a mim e ser destruído. Saitama respondia fazendo pouco caso. Tá, tá bom. Se você não é um monstro, eu tô fora. Cara, você sequer é um monstro, então não precisam mais de mim aqui. Garou olhava aquilo em silêncio e Saitama continuava com a lua de fundo observando aquela situação. Eu fui reclamar do barulho e minha casa foi explodida. E agora tô aqui, empacado, tentando achar minhas coisas no meio de uma poça de maré. Eu vou te falar que eu tô com uma vontade de acabar com esse planeta inteiro. Garou gelava e Saitama continuava. Caraca? Eu pensei em extravasar um pouquinho, arrebentando o tal do rei dos monstros. Por isso, eu te observei por um tempo, já que você parecia fodão e forte. Mas eu acho que você não é ele. Então, eu tô um pouco me lixando se você tá brincando de monstro, herói ou qualquer coisa do tipo. Só não exagera aí, beleza? Garou observava aquela situação e pensava, que pressão foi essa? Quem é esse cara? Parece que eu já vi ele antes. Ele tá esquecendo do mundo. Não importa quem seja, ele chamava a atenção de Saitama e continuava. Você não entendeu, né? Subestimar o mal absoluto é um erro e tanto. Garou avançava atacando e continuava devagar. Eu vou quebrar o seu espírito, mas eu não vou te matar. Não é nada pessoal, mas ao chegar perto, um leve soco do Saitama chegava primeiro. Caraca! E Garou voava pra longe. Enquanto isso, ele se lembrava da vez que ele foi socado, chutado e acertado na cravícula. Ele havia se lembrado daquele cara, daquele careca misterioso e muito forte com quem ele dava de cara toda hora. Ele pensava, mas que descuido! Esse alvo deveria ser minha prioridade máxima. Agora, as coisas iriam ficar sérias. O mais forte e o mais maligno iriam se enfrentar. Enquanto isso, os heróis começavam a evacuar o local. Só que, de repente, a colisão de dois monstros acontecia no céu. Era Garou atacando e Saitama se esquivando com muita facilidade. Mano, imagina essa animação. Até que o careca contragolpeava, Garou se esquivava e agora era a vez do seu contragolpe chegar. Saitama era acertado e ele começava a cair do céu. Ele colidia no solo e Garou já descia atrás sem dar tempo, numa velocidade absurda. E quando Saitama se levantava, o punho de Garou chegava. Saitama era acertado em cheio na cabeça. O chão se rachava. A energia daquela colisão explodia. Garou olhava aquela situação e, de repente, seu oponente pulava. A sua mão era explodida. E friamente Saitama dizia... Qual é, cara? Puxando briga assim do nada? Num instante, a mão de Garou se regenerava e Saitama continuava... Bom, tá tudo bem. Eu ainda tenho algo pra te falar. Garou atacava, mas era respondido com um soco do Saitama bem irritado. Porque ele queria que Garou prestasse atenção nele. Enquanto voava pra longe, em meio à maré, Garou pensava... Qual é a desse careca? Ele continuava atravessando a água e o sono... Caraca, maluco! Até que quando a montanha em que a evacuação acontecia seria atingida, ele parava. E Garou continuava a pensar... Tá, esse cara é muito forte. Mano? Agora que eu estava quase alcançando o meu objetivo, a maior barreira de todas tinha que ficar no meu caminho. Eu preciso acabar com esse cara. Nessa hora, a criança que Garou havia salvo inúmeras vezes o reconhecia. e ia correndo até ele. E ao chegar perto, Garou começava a ir pra um próximo nível. Ele começava a se transformar em algo além. Ih, rapaz. Ele iria se tornar o mal absoluto a qualquer custo. Mano? A criança se tremia e os heróis à volta o salvavam. Garou tentava compreender o que estava acontecendo com o seu corpo. A sua raiva estava dando origem a uma nova forma. Ih, rapaz. Enquanto os heróis evacuavam o local em botes, a criança que conhecia Garou se desvencilhava e ia até ele. Garou o reconhecia e a criança se lembrava da mesma frase que ele sempre dizia ao vê-lo. Os olhos dela se enchiam de lágrimas e dessa vez ela não iria fugir. A criança falava você era um herói todo esse tempo? Garou dizia que não. Quantas vezes ele teria que dizer isso? Ele finalmente iria virar um monstro de verdade. E a criança o interrompia e dizia que não. Ele era um herói sim. E essa foi a quarta vez que ele foi salvo. Ele dizia eu tenho certeza que sempre que eu estiver em perigo você virá me salvar. Para mim você é o maior e mais legal de todos os heróis. Então por favor para de fingir que você é um monstro. Você vai fazer todo mundo te entender errado e te odiar. Eu não quero que isso aconteça. Garou ficava sem palavras e pensava não faz essa cara agora que finalmente posso te mostrar o momento em que o monstro vence. E nessa hora galera o Saitama chegava andando e falava você é o garou certo? Cara você vai matar o velhote de vergonha. Você caça heróis arrebenta um monte de dojos e agora tá aí fingindo ser um monstro e fazendo as crianças chorar. Seja adulto pelo amor de Deus você não tem tempo para ficar dando esses chiliques. Se eu fiquei incomodado quando eu disse que você não parecia um monstro saiba que esse seu cosplay é muito bem feito. Saitama olhava e notava que o corpo de Garou havia mudado. Ele perguntava você colocou mais roupas por cima? Nessa hora Garou dizia para a criança presta atenção que ralho de merda estou prestes a destruir seu jeito de ver a vida te mostrarei o quão incapazes os heróis são não vai ter mais ninguém vivo para te matar ou te salvar só terá eu o mal absoluto para dominar e colocar um fim permanente num mundo irracional que nos fez chorar a criança ficava com medo e perguntava se ele iria lutar contra aquele cara na frente ele não podia fazer isso Garou não podia machucar mais um herói todo mundo acharia que ele era mesmo um monstro e nessa hora Saitama chegava bem pertinho e falava ei você quer me bater? então pode vir ou você está com medinho Garou olhava e dizia não me faça rir ele chutava a cabeça de Saitama que ia levemente para trás sem dano algum Saitama colocava a mão na cabeça da criança e falava não se preocupe eu não vou me machucar Garou preparava outro ataque mas Saitama andava voando para longe com leve tapinha ele dizia vamos levar essa luta para lá ele perguntava para a criança você quer que eu pare ele sem que eu o mate correto? a criança dizia que sim e Saitama falava então deixa comigo e o capítulo 197 se encerrava assim que o capítulo 198 sair galera a gente vai trazer aqui então deixem o like e se inscrevam no canal e por favor não esqueçam de ativar o sininho para não perder quando esse vídeo sair mais um vídeo vai chegando ao fim galera um abraço fiquem com Deus e tamo junto tá gente Sociedade Z trazendo para nós o resumo do capítulo do Saitama lá do One Punch mesmo tá insano cara na moral e Garou ele é assim cara eu particularmente eu curto pra caraca o Garou tá bom embora ele tenha essa ideia aí de que tem que ser monstro que tem que derrotar todos os heróis que ele tem aquela ideia que os do mal também tem que vencer porque é só os mocinhos que vence na visão doida dele tá ligado mas eu curto ele sendo que assim ele não é aquele monstro que ele acha que ele é de fato porque se ele fosse de fato o monstro que ele tá querendo ser ele já teria começado matando aquela criança ali quando chegasse perto dele tá ligado é verdade tipo ela chegaria lá toda carinhosa tal eu quero ser um monstro então eu vou ser um monstro de verdade agora dá um tapão na criança que ele ia morrer tá ligado mas não ele não é cara não adianta ele tá se enganando ele tá se enganando mas tá muito maneiro mesmo assim a gente quer ver porradaria tá ligado de Saitama e Garou que eu acho que agora é o segundo mais forte de One Punch Man até o momento pelo menos é o que eu acho tirando eu acho que o God já apareceu mas não sei se já lutou não sei sei lá eu não tô acompanhando toda a história aqui de One Punch Man eu tô vendo assim quebrado assim lá no iNerd às vezes aqui também mas esse aqui é novo eu não tava ligado nesse episódio aqui e cara top demais na moral mano tomada que isso aqui não demore pra chegar em animação que vai ser muito top mas é isso gente eu vou ficando por aqui eu espero que vocês tenham curtido o meu react o link do Sociedade Z estará na descrição do vídeo tá se vocês quiserem mais vídeos dele ou de outros canais vocês já sabem como é que funciona deixando nos comentários like e ups e comentários igual se eu pedindo a mesma coisa que eu estarei pegando pra poder ver tá bom então é isso muito obrigado a todos até a próxima e valeu e valeu